Uma carne suculenta, que dissolve, que dá pra comer até de colher É essa carne que eu vou ensinar pra vocês hoje, tá certo? Maminha na panela de pressão, que dá pra comer de colher De tão macia que ela fique saborosa A primeira coisa que você vai fazer é uma peça de maminha Aqui tem 1,5 kg de maminha, você vem com sal, ó Vou colocar uma colher de chá de um lado Já vou colocar também uma colher de chá de páprica defumada Que é opcional e a gosto, quem acompanha aqui o canal sabe que eu amo Páprica defumada E pimenta do rei, aproximadamente 1 terço de colher de chá de cada lado Acrescentou o tempero, você vai misturar bastante aqui, tá? Ó, que agora você vai virar Gente, não é pra virar tudo aí na mesa não, tá? É só pra virar a carne Aqui ó, vira a carne e você vai repetir Uma colher de chá de sal Uma colher de chá de páprica desse lado também E mais pimenta do reino Mesma coisa, com sua mão limpinha Você espalha o tempero na carne Deixa eu já falar uma coisa pra vocês Aqui nessa receita eu não vou utilizar caldo de carne, caldo de nada, tá? Mas se você quiser utilizar, fica à vontade Aí você coloca quando for depois, quando colocar na pressão Temperou a carne Agora você vem com uma colher de sopa de azeite ou então de óleo Coloca na panela de pressão Ligue o fogo alto E vai deixar aqui até ficar bem quente, tá? Tem que tá bem quente mesmo Pra gente dar uma selada nessa carne Aqui ó, já ficou bem quente Eu já vou te dar uma dica, ó gente A maminha deixa até em temperatura ambiente, tá? Não deixa ela gelada não Porque senão quando você colocar aqui ela não vai selar Colocar na panela Aqui eu vou deixar uns 2 ou 3 minutinhos selando de um lado Depois eu viro pra selar do outro, tá? Aqui ó, deu uma leve selada de um lado Olha pra isso gente, que maravilha Tô dando pra ver Que vai selar do outro agora Ó, ó Olha a família aqui, ó Já selou do outro lado É só vou tentar pegar aqui Aí eu vou mostrar pra vocês Olha Tá vendo pra ver? Aqui vai ver melhor Tá vendo? Bem, ó Bem seladinho Agora você coloca no fogo baixo Ah, não, desse queimadinho sabor Você vai colocar a cebola Aqui tem duas cebolas grandes Cortadas em cubinhos Não tão pequenos Cubinhos não, em cubos Não tão pequenos Caso necessário você colocar mais um pouco de azeite ou de óleo Eu vou colocar aqui Aqui ó, vou colocar mais uma colher de sopa De óleo Bem pouquinho mesmo Fogo baixo Ficar mexendo aqui até dar uma leve fritada nessa cebola Aqui ó, deu uma leve fritada na cebola Você acrescenta quatro dentes de alho amassadinhos Ou então cortado em cubinhos bem pequenininhos Frituradinhos Aqui eu gosto de mexer por um minutinho Coisa rápida Quando começar a subir o arominha do alho A gente acrescenta os outros ingredientes Aqui ó, já deu uma leve fritada no alho Você já acrescenta uma xícara de chá De vinho tinto seco Ah Nando, posso substituir o vinho tinto seco pelo quê? Você pode colocar uma cerveja Dá certo e fica gostoso também Ah Nando, não quero colocar nada disso Aí você coloca uma xícara de chá de água Com uma colher de chá rasa de sal Ou de sal não, de vinagre, tá certo? Aí você vai fazer uma deglaçagemzinha aqui Nesse fundinho que ainda tá aqui formado E o álcool vai evaporar, tá? Não se preocupe, gente Não fica com álcool não Crescentou o vinho Eu já gosto de ir passando a colher bem lá no fundo Pra ir desgrudando tudo, tá? Na lateral também Pronto Aqui agora você coloca um pimentão cortado em cubinhos E também um tomate Um tomate bem grande cortado em cubinhos também Dá mais uma mexidinha aqui Que eu vou colocar no fogo alto Pra evaporar logo esse álcool Já vou colocar também um punhadinho assim de cheiro verde Aqui no meu caso é coentro Vou deixar o restante pra finalizar depois Acrescentar mais uma colher de chá de sal Uma colher de chá rasa, bem rasinha, tá? Como eu falei pra vocês, ó Ah Nando, eu quero colocar um caldo de carne Um caldo de costela, um caldo de picanha Você não coloca esse sal Você só coloca o caldo agora, tá? No meu caso, como eu não vou utilizar Vou colocar uma colher de chá rasa de sal Pronto E agora eu vou voltar a carne aqui pra dentro Gente, olha só que carne maravilhosa Vou dar uma mexidinha aqui Vou temperar pra cima dela Pra baixo, pro lado Pronto E agora eu vou colocar molho shoyu 1 quarto de xícara de chá Dá aproximadamente umas 4 colheres de sopa E vou acrescentar água Até chegar ao nível da carne Vou só amassar aqui Um pontinho da carne Tá dando pra ver? Tá, né? 500 ml Aqui no meu caso, pro tamanho da minha carne Gente, coloquei exatamente 500 ml de água, tá? Já foi o suficiente, ó Cobriu a carne, tá vendo? Que agora eu vou levar pra pressão Fogo médio Você vai fazer o que? Você vai tampar E vai deixar aqui Quando pegar a pressão Você conta 50 minutos, tá certo? Aí depois você desliga o fogo Espera a pressão sair E abre a panela Espera a pressão sair, tá? Pelo amor de Deus Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês Família do Nando Essa carne dissolve, gente Se desmancha Com uma colher mesmo Não precisa nem de faca E se você gostou dessa receita Não esquece Se inscreve aqui no canal Clica no gostei Compartilha pra outras pessoas Poderem fazer e aprender Gente, tá bom Tá surreal aqui Deixa eu falar uma coisa pra vocês Depois que eu tirei da pressão Eu deixei no fogo Destampado por uns 3 minutinhos Só pra reduzir mais um pouco o caldo E você finalizar no prato com caldo, tá certo? Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Gente, o sal também tá perfeito Não mudaria nada nessa receita Tchau Hum